Impressionante, viu? Tinham muitos idosos num local fechado ali, com a luz mais escura, sabe? Dançando forró mesmo. E aí o pessoal da Vigilância Sanitária foi lá, quando viu, tinham pessoas aí com 76 anos. Falar feito Marcelo, me dá imagens, olha as imagens aí que a gente tá vendo do local que foi interditado aqui em Anápolis. E sobre esse assunto eu converso agora com o Gúbio Dias Pereira, da Vigilância aqui em Anápolis. Fez parte dessa fiscalização impressionante, né Gúbio? Bom dia pra você. A gente vê uma imagem como essa de vários idosos aglomerados. Era um forró mesmo pra terceira idade. Exato. Bom dia Lorena, bom dia a todos. Na fiscalização que nós estamos exercendo aqui na cidade, por conta do feriado de carnaval, flagramos essa situação em um bairro da cidade, onde nitidamente um estabelecimento estava direcionando as suas festividades para grupo de idosos. Então, verificamos o completo descumprimento das regras de Covid, falta de distanciamento, um número excessivo de pessoas num local que não comportaria essa quantidade, pista de dança e consumo de diversas bebidas alcoólicas sem o respeito às medidas de Covid. Então, nossas equipes estiveram no local, tivemos que interditar e também autuar o estabelecimento. Usavam máscara? A Mariana tá perguntando pelo menos. De jeito nenhum, né Gúbio? Não, não usavam. As regras de Covid aqui do município, elas pedem que exista 50% no máximo de ocupação do estabelecimento e que o uso de máscara só não é permitido no momento que você está sentado e se alimentando ou bebendo. Então, pista de dança, como a gente observou, é um estabelecimento cheio como estava, o uso de máscara acho que foi a última preocupação que eles tinham. Então, vamos lá.